Bem-vindo a esse vídeo e ao mundo dos nossos produtos incríveis! Se você está procurando algo de qualidade que possa ajudá-lo a atender suas necessidades ou desejos, você veio ao lugar certo. Temos orgulho em selecionar produtos de alta qualidade que são projetados para atender às suas necessidades. Então, o que você está esperando? Aproveite as ofertas e não hesite em comprar pelo link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário para obter o produto tão desejado. 5. Depurador de Areslin Sugar Touch 60cm Inox 127V de 61 PIX R$ 539,10 À vista no PIX e boleto Ou em até 10x de R$ 59,90 por mês Entrega grátis O depurador de Areslin Sugar Touch 60cm Inox 127V de 61 PIX é um eletrodoméstico para cozinha que tem como objetivo filtrar e purificar o ar do ambiente enquanto se cozinha. Possui um design moderno e elegante com acabamento em inox, que além de durável, é fácil de limpar. Sua instalação é feita na parede acima do fogão e possui três velocidades para ajustar a sucção de acordo com a necessidade. O depurador de Areslin Sugar Touch 60cm Inox 127V de 61 PIX conta ainda com um painel touch que permite o controle das funções, além de ser iluminado por lâmpadas LED para proporcionar melhor visualização durante o preparo dos alimentos. É um equipamento silencioso e econômico, com potência de 105 watts e filtro de carvão ativado que ajuda a eliminar os odores indesejáveis. Depurador Fischer's Lean 60cm Branco 127V R$ 809,90 Entrega grátis O depurador Fischer's Lean 60cm Branco 127V é um aparelho que ajuda a eliminar os odores, a fumaça e a gordura que são gerados durante o cozimento de alimentos. Ele possui um design moderno e elegante na cor branca, sendo indicado para cozinhas com um tamanho de até 10 metros quadrados. O modelo possui três velocidades e pode ser instalado como depurador ou exaustor, dependendo da necessidade de cada ambiente. A capacidade de sucção do depurador é de até 280 metros cúbicos por hora e ele possui filtro metálico e filtro de carvão ativado, que podem ser facilmente removidos para limpeza e manutenção. Além disso, o depurador Fischer's Lean 60cm Branco 127V conta com iluminação em LED, que ajuda na visualização do fogão durante o preparo das refeições. Ele também é silencioso, com nível de ruído de 63 dB e tem baixo consumo de energia elétrica, sendo classificado como Anucelo Procel. 3. Depurador de Arcolor Makuki 80cm Preto 3 Velocidades 220V R$ 529,00 O depurador de Arcolor Makuki 80cm Preto 3 Velocidades 220V é um equipamento ideal para quem busca deixar a cozinha mais limpa e livre de odores indesejados. Com design moderno na cor preta, possui três velocidades de sucção para melhor adaptação às necessidades do ambiente. Com capacidade de sucção de até 280 metros cúbicos por hora, conta com filtro de alumínio lavável e filtro de carvão ativado, responsáveis por reter gorduras e odores, respectivamente. Além disso, o depurador possui iluminação embutida em LED, proporcionando mais praticidade durante o uso. O produto possui largura de 80cm, o que o torna ideal para fogões maiores e é bivou, podendo ser utilizado em diferentes voltagens. Com baixo consumo de energia, é um equipamento eficiente e econômico para deixar a cozinha mais agradável e limpa. 2. Depurador Coifa de Arsugar de 82 Nonos Linha 80cm Inox 220V R$ 429,00 O depurador Coifa de Arsugar de 82 Nonos Linha é um modelo com design moderno e elegante, possui acabamento em inox, ideal para cozinhas contemporâneas. Com largura de 80cm, é indicado para fogões maiores e possui vazão de 700m³ por hora, o que garante uma ótima performance na eliminação de fumaça, gordura e odores. O depurador Coifa conta com 3 velocidades, comandos eletrônicos touch, indicador de saturação dos filtros, iluminação em LED, e pode ser utilizado como depurador ou exaustor. Além disso, o filtro metálico é lavável e o filtro de carvão ativado é vendido separadamente. É bivôo e possui garantia de 1 ano. Depurador de Arsugar Slim de embutir 60cm Inox 127V Sugar de 61 Nono R$ 549,01 À vista no Pits e Boleto Ou em até 10x de R$ 61,00 por mês Entrega grátis O depurador de Arsugar Slim de embutir 60cm Inox 127V Sugar de 61 Nono é um eletrodoméstico que ajuda a manter o ambiente da cozinha livre de fumaça e odores indesejados, além de deixar a cozinha mais limpa e agradável. Ele é indicado para embutir em móveis e possui um design moderno e elegante em aço inox. Com 3 velocidades de sucção, é capaz de filtrar o ar de maneira eficiente, além de possuir iluminação embutida para facilitar o uso. O filtro metálico é lavável e pode ser reutilizado diversas vezes, oferecendo praticidade e economia para o usuário. É bivôo e possui potência de 105 watts. Agora que assistiu o vídeo e já escolheu o produto certo, você pode comprar com segurança, com melhor preço e maior desconto pelo link que está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Até a próxima avaliação!